Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula, o nome do problema é concurso. Então, a Universidade Tecnológica de Marte está com o seu concurso aberto para pesquisadores. Porém, o computador que processava os dados dos candidatos estragou. E aí a gente deve mostrar a lista dos candidatos, contendo o nome do candidato e a pontuação final. A gente vai calcular a pontuação final do nosso candidato na carry. Com duas casas decimais após a vírgula. Lembre-se de mostrar a lista ordenada pela pontuação do candidato. Maior pontuação no topo da lista. A pontuação do candidato é o resultado da média ponderada descrita abaixo. Então, tem uma fórmula aqui para fazer o cálculo da pontuação do candidato, pessoal. A nota não está calculada na base de dados, nem tem uma função pronta para isso. Esse problema aqui, ele é mais sobre a fórmula do que outra coisa, tá? Todo o resto a gente já aprendeu, na verdade. Então, o maior desafio aqui é esse algoritmo aí dessa fórmula que a gente vai rodar, galera. Então, vamos lá? Então, tentem fazer vocês mesmos até sozinhos, tá? E aí, depois de vocês fazerem, vocês então me dão play no vídeo de novo e a gente segue, tá? Então, vamos lá. Já podem tentar fazer aí. Muito bem, então vamos lá. Vamos tentar resolver esse problema. Temos a tabela candidato e a tabela score. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o select. Então, na tabela candidato, fazer o join com a tabela score. Pelo ID do candidato, certo? Então, aqui a gente já tem todos os dados. O que a gente precisa fazer agora é trazer... O nome do candidato. Preciso trazer essa média. Que a gente vai aplicar a fórmula. Bom, então vamos na fórmula, né? Na fórmula... Putz, ficou ruim. Então, a fórmula... Vamos tentar deixar lá então mesmo. A fórmula é a seguinte. Math vezes 2. Existe uma coluna chamada Math. Que significa matemática. Então, Math vezes 2. Mais... Specific... Specific... Vezes 3. Mais... Por último... Project Plan... Vezes 5. Dividido... Por 10. O resultado disso é dividido por 10. Então, eu tenho que colocar em parênteses para primeiro fazer as somas e as multiplicações. As multiplicações, depois a soma, depois a divisão. Para dar a média. E seria basicamente isso. Vamos ver. Ah, sim. Ele pediu para ordenar... Order by. Então, order by, galera. A gente precisa ordenar... Pela média. Só tem um problema. Deixa eu ver se é pela média mesmo. O maior... É, pela pontuação que a gente acabou de calcular. Bom, a gente tem que ordenar por uma coluna que não existe, né? Não existe uma coluna. O que existe aqui é um dado que a gente acabou de montar aqui, né? Está na uma coluna temporária, vamos dizer assim. Então, a gente não pode chegar aqui e botar um order by AVG. Opa, o Postgres até entendeu. Bom, então aqui, até para minha surpresa, o Postgres já entendeu, tá? Eu dei um L para ele aqui, coloquei aqui e ele entendeu. Então, beleza. Mas caso isso não funcionasse, tá? O que eu ia falar para vocês? Todas as colunas, elas têm um número. Elas têm um índice respectivo. Então, a primeira coluna começa com o índice 1. A segunda coluna tem o índice 2. Então, aqui no lugar do order by, eu poderia colocar 2. E aí, funcionaria igual. Bele? Também é possível eu repetir esse dado e jogar ele aqui. Mas aí fica muito sujo, né? E eu também posso fazer um select do select, né? E aí, colocar o AVG no order by. Mas a gente mesmo viu que só colocar aqui o AVG já funcionou. Isso porque eu dei o as aqui, né, galera? Se eu tirar esse as, não funciona. Eu vou deixar o order by 2. Beleza? Então, vamos ver aqui. 74.1. Parece que bateu. Só tem agora a questão aqui da casa decimal. Isso aí a gente já viu no passado, certo? O que a gente precisa fazer é chamar um cache aqui. Vou colocar 10,2, que é mais suficiente. Só que eu tenho que colocar entre parênteses, galera. Talvez não resolveu aqui as duas casas. Vou fazer o seguinte, vou deixar sem isso e vamos imputar lá para ver o que acontece, tá? Vamos ver se ele vai reclamar de não ter duas casas. Ele realmente reclamou, certo? Então, vamos remandar. Vamos fazer a formatação correta. Então, pessoal, o Postgrease, por mais que eu coloquei ali no Merck 2, como depois do 1 tem o 0, não é necessário mostrar, o Postgrease ele não traz, tá? A gente precisa fazer uma formatação para realmente ficar essas duas casas. E aí, como é que a gente faz isso? A gente pode fazer da seguinte forma. Galera, no final das contas, o que a gente realmente precisa é fazer o cache, tá? para duas casas. Então, vamos colocar aqui o numeric 10,2 para dar precisão 2 e vamos colocar aqui para rodar. Eu até já fiz o teste aqui, tá? Então, vamos mandar. E é isso aí. Foi aceito. Beleza? Então, essa é a aula de hoje. Até a próxima.